A obra é por causa de um vazamento que está acontecendo em uma das redes de distribuição que passam pela estação de tratamento de água do sistema João Leite no setor Negrão de Lima, em Goiânia. Essa obra vai substituir o registro que está com defeito e consiste em cortar esta tubulação que nós estamos vendo aqui agora, vai cortar um pedaço dela e colocar um novo registro, que é essa peça que está bem aqui ao lado. Vai trazer melhorias, porque vai integrar três estações de tratamento de água. Quais melhorias serão essas? O que essa obra, que além de substituir esse outro registro, vai trazer de coisa boa para a população? Nós estamos fazendo a instalação desse novo registro com uma finalidade básica, que é estruturar essa adutora para que ela receba um volume maior de água. Então nós vamos, a partir da próxima semana, provavelmente, começar a injetar a água dela, a água do Mauro Borges, do sistema Mauro Borges, nessa adutora. Então ela vai receber uma pressão maior. Nós vamos aumentar a produção em cerca de 300 a 500 litros e isso vai facilitar a distribuição para a capital. A obra começará à meia-noite desta quinta-feira e terá duração de até quatro horas. Durante este período, o fornecimento de água será interrompido e, por isso, o abastecimento de alguns bairros ficará prejudicado, como Jardim Diamantina, Crimeia Leste e Oeste, Goiânia 2, Setor Negrão de Lima, Vila Nova, Santa Genoveva, Jardim Pompeia, Conjunto Itatiaia, Vila Santa Cruz, Vila Maria Rosa, Chácara Retiro e outros. A partir das 10 horas da noite desta quinta-feira, nós vamos interromper o abastecimento. Com isso, vamos esperar duas horas para que a adutora se esvazie. A partir da meia-noite, nós cortamos essa tubulação, cortamos essa adutora para a instalação do novo registro. Instalado o novo registro, a conclusão, a previsão é por volta de quatro horas da manhã. Aí nós vamos retomar o abastecimento por volta de seis horas da manhã. A gente imagina que já consiga começar a bombear.